O que é o voto? Eu estou a revendicar um dever de cidadão. Eu não votei ainda. Eu queria fazer parte do cidadão. Eu quero votar e o povo está revoltado. O povo quer que a gente vote. Nós todos aqui estamos revoltados e toda a gente quer votar. O problema é que nós não votamos no dia de voto porque Ribeira Funda criou barricada. E quando Ribeira Funda criou barricada, nós de Ribeira Palma não tínhamos como fazer para votar. Nós estamos com o problema da Ribeira Funda, fizeram uma barricada. Então nós somos culpados. Todo mundo, nós somos quase 100 eleitores em 5 comunidades, 3 comunidades em cima, mais 2 aqui embaixo. Nós estamos muito revoltados. Nós queremos votar. Votar é uma obrigação de Cidadão Santo Mense. E nós estamos muito revoltados. Nós queremos que ajudassem para nós votarmos, para todo mundo ver que nós também votamos. Nós não podemos ser pessoas no escuridão dizer que não votam. Todo mundo votou naquela obrigação que foi Cidadão Santo Mense. Nós também queremos votar. Decidimos que nós podemos votar. A pessoa Ribeira Funda achou que o que eles faziam seria melhor para eles, mas com nós próprios. Porque toda pessoa tem direito de votar. Como que eles podem impedir nós de votar? Como lá é mesa, nós não temos como fazer. E nós ficamos sem votar? Não temos como fazer de votar. Eu estou um bocado aborrecido por não ter votado. E votar é exercer a função de um cidadão. Portanto, eu até queria perguntar, por antes, eu queria perguntar se há duas opções. Mas por que a justiça apela que um cidadão votar é devido a um cidadão? E tendo em conta que umas equipas de duas ou três porrilhas de homens, cria barricada, impedir o cidadão não votar, esse é o meu sentimento. Eu lastimo isso por muito. Talvez não há lei que diz que é obrigatório impedir o cidadão não votar. Epa, deixaria um de entrar, a opção é de cada um. Quem quer votar vai, quem não quer votar, paciência, né? O meu ponto de vista, enquanto cabeça de lista de deputados, a Assembleia Nacional do Partido de Próxima Fórmula Nacional, não concordo e consultei juristas constituados na matéria e são também do ponto de vista que o argumento, a argumentação da Comissão Eleitoral não convence. Por que? Eu relato. O que é que aconteceu? No dia da eleição, dia 12 de outubro, na mesa número 1, que é da Ribeira Funda, onde votam também, para além da população da Ribeira Funda, também vota a população da Ribeira Funda. No entretanto, a população da Ribeira Funda, nas vésperas, foram aliciados. A população foi aliciada por pessoas bem identificadas, de forma a poderem fazer tumulto. Tem provas? Tem provas. Tem provas, tanto é que eles, inclusive, já à noite, começaram a pegar zincos e barrote para impedirem que a Comissão Eleitoral pudesse aceder ao local onde devesse meter a mesa, colocar a mesa à urna, onde se pudesse votar. No entretanto, acontece uma coisa caricata. A população de Ribeira Palma, Praia, que também vota na Ribeira Funda, que já há anos pedem à Comissão Eleitoral que crie uma mesa exclusivamente para a Ribeira Palma, Praia. E até agora não conseguiram fazer isso. O que é que acontece? Já que eles votam ali na Ribeira Funda, foram impedidos de votar. Foram impedidos de votar e eles pediram aos representantes da Comissão Eleitoral Nacional que a mesa, que a urna fosse deslocada, a sua localidade, está a um quilómetro dali, que eles pudessem exercer o seu direito de voto, que pudessem votar. Não foi permitido. Porque ali votam cerca de 200 pessoas, umas 140 e tal da Ribeira Funda e 40 e tal da Ribeira Palma. A semelhança da Ribeira Funda, o tumulto que houve ali, também na Roça Rosema. Na Roça Rosema, votam também as comunidades de Ribeira Palma Sede e Santa Teresa. Também os da Roça Rosema foram incitados a fazerem tumulto. Impediram que as populações de Santa Teresa e Ribeira Palma Sede pudessem votar. São os da Roça Rosema que não quiseram. E mais caricato de tudo isso, o que é que acontece? Os elementos da mesa, os delegados da mesa, fizeram uma coisa inaceitável. Decidiram votar. Em vez de esperarem que a população votasse primeiro, votaram eles. Votaram eles e provocaram o quê? Abstenção. 148 abstenções. O candidato a deputado do PND aproveitou a ocasião para felicitar o Partido Ação Democrática Independente pela vitória do escrutínio de 12 de outubro. Eu gostava de aproveitar essa oportunidade, o que não fiz no início, não em nome do partido, mas em nome pessoal e dos candidatos do distrito de Lembá, de felicitar o ADI pela vitória que obteve no dia 12 de outubro a nível nacional e também em Lembá. Portanto, eu acho que devia fazer isso, felicitar o ADI. O partido meu aguarda pela decisão final do tribunal para depois fazer, mas eu enquanto candidato, enquanto Vítor Monteiro, eu gostava de felicitar o ADI pela vitória conseguida. O que é isso?